Você que vive escravizado pelo tempo Lutando a todo momento, só pensando em melhorar Já não tem hora pra pensar na nossa vida Ela está tão dividida que nem sei analisar Antigamente as pessoas eram certinhas Tinham que andar na linha e não podiam reclamar Mas hoje em dia deu a louca e muita gente Está tudo diferente, veja só o que eu vou falar A juventude já não sabe o que é que quer Seja homem ou mulher, todos têm seus ideais Tem um que luta pra manter a tradição Outro cai na perdição E é assim que a vida vai A vida vai, a vida vai Vai aos trancos de barranque Não dá pra voltar atrás Eu fico triste quando vejo um adolescente Virar uma de valente, maltratar a mãe e o pai Mal sabe ele que o mundo é ruim de escola E o que está fazendo agora amanhã alguém lhe faz Quem planta flores nunca vai colher espinho Escolhendo um bom caminho certamente vai vencer Porque um dia você também vai ter filhos Vai seguir o seu estilo e vai ser igual a você A juventude já não sabe o que é que quer Seja homem ou mulher, todos têm seus ideais Tem um que luta pra manter a tradição Outro cai na perdição E é assim que a vida vai A vida vai, a vida vai A vida vai, vai aos trancos de barranque Não dá pra voltar atrás A vida vai, a vida vai Vai aos trancos de barranque Não dá pra voltar atrás Arima até cantou pra vocês A vida vai, ei modão, hein Quero aproveitar e oferecer pra Maria José dos Reis Lá de Monjolinho, Minas Abração pra vocês aí de Monjolinho Muito obrigado pela audiência do nosso programa E quero lembrar mais uma vez Os cantores, compositores Que gostam de gravar uma música ao vivo Gostam de ver a sua música na internet Se quiser mandar pra gente divulgar aqui no Sertão em Festa Você grava com o celular deitado na horizontal E manda pra mim Aqui no meu zap 999-71-7610 Nós vamos colocar você aqui no Sertão em Festa online, tá bom? Você vai assistir aí na sua cidade Eu quero agradecer E quero mandar um grande abraço Pra todos os amigos de Uberlândia Sintonizado com o programa Sertão em Festa É muita gente na Araguari Também é o Dourado Quara Curtindo o nosso programa O pessoal de Tupaciguara, Monte Alegre de Minas Eita coisa boa É muita gente mesmo Quer mandar também lá pro Goiazão Meu amigo Tizezinho e Tileus Abração pra vocês Fazenda Cruz Macaúba Francisco Assis, Salete E todos os demais amigos ali daquela fazendona Eu quero agora trazer pra cantar bonito Aqui no Sertão em Festa Rodrigo e Rafael Tchau 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 Tchau